Bomba! A ideia de usar carros elétricos como energia alternativa está literalmente explodindo. Incêndios de baterias de lítio estão ocorrendo em rodovias e fábricas, garagens de prédios e depósitos. O aumento desses incêndios é o resultado de esforços dos iluminados tecnicratas para impor à população a adoção de energias verdes. Vejam o que nos informa Steve Gorham no site Climate Depot. Abre aspas. Baterias de lítio têm alta densidade de energia, o que as torna valiosas para telefones e aparelhos portáteis. Mas, quando pegam fogo, podem até explodir. É por isso que as companhias aéreas as proíbem em bagagens despachadas. Fecha aspas. Agora imagine um mundo repleto dessas baterias com o mesmo risco, mas muito maiores em tamanho e armazenamento de energia. Nem precisa ir longe, a gente já está tendo uma amostra disso. Em 24 de junho, uma fábrica de baterias na Coreia do Sul pegou fogo. Provocando explosões e matando 22 trabalhadores. Especialistas estimam que a maioria foi morta por gases tóxicos emitidos pelas baterias em chamas. A Escócia também sofreu dois grandes incêndios em centros de reciclagem de baterias. Um deles foi em 8 de abril, na Phoenix Battery Recycling, onde mais de 40 bombeiros tentaram controlar o fogo, que durou dias. O Serviço Escocês de Incêndio e Resgate pediu aos moradores próximos que permanecessem em ambientes fechados, com as janelas fechadas, até dois dias após o início do incêndio. O outro foi em 23 de junho, na unidade de reciclagem de baterias da WEEE Solutions, em Glasgow. Dez caminhões de bombeiros foram necessários e o incêndio durou quatro dias. Mas não para por aí. Baterias de bicicletas elétricas são uma das principais causas de incêndios na cidade de Nova York. Foram 270 no ano passado, matando 18 pessoas. Elas se tornaram um problema sério também na Austrália, Canadá e em outros países. Ciclistas elétricos geralmente armazenam suas bicicletas em garagens no primeiro andar, onde podem destruir até os prédios inteiros. Acha que tá pouco? Em 19 de agosto, um caminhão Tesla sofreu um acidente em uma estrada na Califórnia e pegou fogo. Os bombeiros precisaram de 50 mil galões de água para extinguir as chamas. E a rodovia ficou fechada por 15 horas. Sabe o que é pior? Uma lei aprovada no ano passado exige que todos os novos caminhões tenham emissão zero até 2036, o que na prática significa que todos os caminhões terão baterias desse mesmo tipo na Califórnia. Ah, mas são casos isolados, não é? É? Em 24 de agosto, mais um incêndio ocorreu no estacionamento da fabricante de veículos elétricos Rivian, em Illinois. Mais de 50 veículos foram destruídos. A mesma fábrica também sofreu três incêndios de bateria no ano passado e mais três em 2021 e 2022. Acabou? Calma, meu amigo, que tem mais. Em 26 de julho, um caminhão contendo várias baterias grandes feitas de lítio pegou fogo após um acidente também na Califórnia. A estrada ficou fechada por 44 horas, enquanto os bombeiros trabalhavam para apagar o incêndio. Centenas de motoristas ficaram presos no calor infernal do deserto. Ambulâncias e equipes médicas com combustível e água foram enviadas ao local para ajudar os motoristas presos. Veículos elétricos propensos a se autoincendiar já foram proibidos em estacionamentos na China, Coreia do Sul e até nos próprios Estados Unidos. Ainda assim, governos continuam insistindo no erro e dobrando a aposta, promovendo o uso de baterias de lítio de alta densidade ainda maiores como parte dos seus esforços para eliminar o carvão, o petróleo e o gás natural. Bom, o editor pediu para a gente diminuir o tamanho dos vídeos, mas nesse caso, os casos não param de aparecer. Foi mal aí, editor. Eu só vou falar o último aqui, tá bom? Que o Jeep Wrangler 4XZ e o Jeep Grand Cherokee 4XZ também, os dois híbridos plug-ins mais vendidos na América, fizeram um enorme recall relacionado a esse tipo de incêndio que afetou cerca de 154 mil veículos nos Estados Unidos. O recall foi feito após 13 incêndios, todos eles ocorridos, quando os veículos estavam estacionados e desligados. Pois essas são exatamente as mesmas condições que ocorreriam quando o seu veículo está estacionado na garagem e você está dormindo à noite. É uma combinação potencialmente mortal. Então não surpreende ninguém que a Stellantis, outra fabricante de carros elétricos, esteja pedindo aos clientes para estacionar do lado de fora, abre aspas, longe das estruturas ou outros veículos, até que o problema seja corrigido. Brian O'Connor, o engenheiro da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios dos Estados Unidos, deu uma entrevista dizendo que os bombeiros ainda não sabem como lidar com incêndios em carros elétricos. Ou seja, o negócio está feio para os eco-alarmistas. Recentemente, uma pesquisa mostrou que quase metade dos donos dos carros elétricos resolveram que os seus próximos carros serão a gasolina. Só pode ser porque eles são da extrema direita, que detesta os micos leões dourados e a mãe terra, não é mesmo? E você, acha que os carros elétricos têm algum futuro?